Abramos as nossas vidas O Evangelho do Senhor e do nosso irmão João Capítulo 6 Verso de número 62 Capítulo 6, 62 Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado Queremos agradecer ao Eterno Pai A melhor oportunidade de estar nesta casa mais uma vez Adorar a Deus com os irmãos Pois é o único propósito Que Deus colocou no coração da sua amada igreja Na pessoa, nosso pastor, pastor São Léo E esse é o lema das Assembleias de Deus Que Deus abençoe o nosso amigo e companheiro Reverendo o pastor Samuel Esta noite meu coração Está congratulado pela oportunidade Que Deus nos concede através do nosso nobre companheiro E está aqui o pastor Samuel Meu coração está em alegria E está em satisfação De estar com a vossa pessoa Meu amigo, companheiro Que temos como irmão Porque nós amamos da bênção de Deus Na vida de um pai maravilhoso Que temos como pai O pastor Jesus é o Eterno Pizzer da Costa E o pastor Samuel é o filho Mas eu também sou Estou pretinho, mas sou filho E eu agradeço a Deus pela vida Nosso pastor Pastor Jesus é o Eterno Pizzer da Costa Líder O companheiro, companheiro, amigo Está sempre nos instruindo Nos ajudando E nos ensinando a se comportar como membro Do corpo de Cristo Nosso pastor na área doutrinária É um ícone vivo das Assembleias de Deus E ainda permanece Aquelas doutrinas bíblicas santas Das cartas paulinas Trazidas ao coração das Assembleias de Deus Desde o seu nascimento Que Deus abençoe o nosso pastor Reverendo Lançoni, Deus abençoe Reverendo Valdir, Deus abençoe Aos companheiros Dos grandes pregadores que aqui estão Aos com Lucas Lima Pregador, Deus abençoe De uma forma especial Empregado nesta nação Que Deus abençoe de uma forma especial Acharam todos? Serei rápido e sussido Olha o texto de João capítulo 6 Aliás, o Evangelho segundo Nosso irmão João Capítulo 6, verso 62 Jesus Que temos como nosso grande mestre E nosso guia E neste culto solene Nesta solenidade de Santa Ceia Todos os dias devemos lembrar dele Mas este aqui é um dos dias especiais É onde a gente lembra dele É onde a gente lembra dele E foi um pedido dele Na praça da Sé pregando Uma pessoa me disse O que é que Jesus quer de você? Eu disse uma coisa só Ele disse o que? Lembre-se de mim Só isso Todas as vezes Todas as vezes que tomaram Desse pão E do cálice Faça isso em memória de Lembre-se de mim Lembre-se de mim O filho do homem Para onde primeiro Está É maravilhoso É maravilhoso percebemos Que Jesus Ele veio do céu E é maravilhoso percebemos Que ele É lembrado neste texto Pelo nosso irmão João Com esta frase Que os corações Dos judeus que ali estavam Ouvindo o sermão de Jesus Eles se perturbaram Disseram Não é possível Este homem fala Como se não fosse daqui A sua voz Indica Um outro lugar Seu comportamento Indica Que ele não é Dos seus contemporâneos Nem do seu Da sua própria época Nem do seu tempo Ele se atreve a dizer Que ele é Antes de estar E estar Antes de vir Glória a Deus Você não entendeu Adoro O que seria pois Se visse subir O filho do homem Para onde primeiro Está A linguagem de Jesus É celestial O seu comportamento É celestial A sua visão É celestial A sua busca É que os homens Voltem a Deus E Prisma Jesus Para que o homem Se encha Do eterno E ele Falando em seu sermão Perturbou a mente Dos judeus Não só os judeus Que ali viram Os milagres Não só os judeus Que estavam caminhando Com ele e seus discípulos E outros discípulos Mais que ele já estava Com muito mais discípulos Do que doze Neste capítulo Os doutores da lei Que ali estava Também se perturbaram Porque o menino De ser de outro lugar Sendo ele Nascido em Nazaré Nascido em Belém Vivido em Nazaré E o seu comportamento Não é de um Nazaré O seu comportamento Não é De um cidadão Nascido apenas em Belém O seu comportamento É de alguém Que tem muito mais Ele se demonstra Não como um lago Nem como um rio Mas como uma mananceada Você não entendeu Ele não está dizendo Que é um lago Ele não está dizendo Que é um rio Ele está dizendo Que é a nascente A sua linguagem Turbava a mente Dos homens Porque o seu comportamento Era a vontade De Deus revelada A criatura Veja aí 640 Veja aí 640 Vou pregar devagar Não vou correr Porquanto a vontade Daquele que me viou É esta Que todo aquele Que vê o filho E treinei Tem a vida E eu ressuscitarei Ele no último Para os judeus É um atrevimento Havia os sábios Seus Os pais Eus Acreditavam em Ressurreição E outros Não Ele chega dizendo Eu sou Essa Ressurreição Não é possível Eu sou Não é o que vocês Creram Que o outro lado Creram A descrença Da Ressurreição E a crença Da Ressurreição No último dia Não, não, não Eu sou A Ressurreição Olha pra mim Eu sou A Ressurreição Olha pra mim Eu sou A Ressurreição Olha o que eu estou Dizendo Eu sou A Ressurreição Olha pra mim Esse que aqui está É Eu sou A Ressurreição Dava um nó Na cabeça judaica Os camaradas Que tinham A Norahash Antigo testamento Chamado aqui por nós Ou conhecimento Do decálogo Das 613 leis E mais um decálogo Tudo na mente deles Chega um homem Dizendo Ei Eu sou Aleluia Eu sou O que é que tu és Eu sou O que mais Eu sou E o que mais Eu sou E o que mais Sou para toda a eternidade Eu sou Eu sou Aleluia Durante 40 dias Após a sua Ressurreição Jesus permaneceu Nesse mundo Para dizer aos homens Está vendo Eu continuo sendo Glória Mas estava morto Mas agora Vivo Vivo Para todo o céu Porque eu antes Diz a vocês Que eu sou É que vocês Não quiseram acreditar Que eu sou Agora eu vou ficar 40 dias aqui Andando com vocês Aparecendo Para vocês Saberem que eu sou E tem mais Eu sou O que sou E sou o mesmo E eu não mudo Não açúcar De variação Em mim Aleluia A verbalização Na língua portuguesa Diz Era Foi Como o pretérito do passado Foi É imperfeito Ó Foi Foi não era Pretérito imperfeito Foi Não era Jesus Não foi Ele era Ele era Ele era Ele era Novamente os homens Eles esperavam a gente Dizendo Eu sou O profeta Eu sou o enviado de Deus Eu sou Estou aqui E a partir de agora Vocês tem mais uma esperança De todos os profetas Que já vieram Jesus disse Não, não, não Antes os profetas Eu sou Antes de Abraão Eu sou E Jesus é tão tremendo Que ele diz assim Antes que Abraão existisse Eu sou Porque ele viu minha luz E se alegrou E aí Glória a Deus Eu não entendo isso Que o senhor está dizendo Quem é o senhor? Eu sou O que vocês Precisam Que eu seja Na sua vida O que você precisa De Jesus? Tudo Porque Jesus é tudo em nós E tudo que nós temos Se chama Jesus Aleluia E esse tudo Que é Jesus Ele Supre toda A necessidade Nossa Aleluia Abra João Capítulo 11 Versos 35 Prometo não sair Para não ganhar Eu não ser Jesus No capítulo 11 Versículo 35 Jesus chora E eu já vi 11 e 35 Jesus chora E eu já vi A escola dominical Nas revistas Já vi Pregadores nacionais E internacionais Todo mundo Falar desse versículo E eles Tem várias mensagens Que Deus abençoe a todos Mas me perguntaram Na praça Por que Jesus chorou? Eu disse Porque aí mesmo Quando você está Lindo 35 32 Ou 33 Ou 34 Diz Por que ele chorou? Não faz Tem gente que procura Inventar muita coisa Mas eu não faço Por que Jesus chorou? Ele chorou Porque viu ela chorando Ele chorou Porque viu os judeus Com ela chorando E o seu coração Doeu Ele olhou E viu ela chorando Viu ele chorando E chorou também Como foi isso? Ele se perturbou De si Porque ele olhou E disse Pai Isso aqui é ele falando agora Pai Agora eu sinto A dor deles Eu sei que Há problemas na vida Pai Que para a criatura humana Não tem mais jeito E agora Como eu estou no corpo No corpo Da carne No corpo Que eles têm Com muito de nós Assim Pai Eu sinto a dor deles Aleluia Jesus percebeu Que tem dores Que é impossível De ser Outra vez Suprida Jesus sentiu A dor Que ela Mata Maria E os judeus Ele sentiu Ele viu Ele percebeu Que aquela dor Da perca Era muito forte E que não havia Mais nada a fazer Deixa eu repetir Ele sentiu Essas mesmas dores Turbou-se em seu coração Porque viu Que na área humana Como disse nosso Pachor Samuel Sobre o milagre Que acabaram E aconteceu Na área humana Há problema Há dificuldades Que é impossível Reverter o quadro E ele chorou Com elas Chorou com eles Mas depois que chorou O que é que ele disse Aonde Prozeste Ele que é lindo Ele acaba de chorar E diz assim Agora é minha vez Agora é comigo A tua dor Eu já sei Eu já senti ela Eu sei que tem porta Que não se abre Mas eu posso Abrir a porta Agora é minha vez Aonde pusaste A barra E a sublimeira E a classe Hoje O meu pastor É meu irmão Amigo Eu estou ali Hoje Estou meio livre Meio leve E solto Para cá Preparou Sabe por quê? Porque Jesus sente Conosco As mesmas dores Jesus sente Com você Obrigado Espírito Santo Diga Para quem está Sobrando Só que fazer isso Não é só Jesus sente Com você Ele sente Ele sabe Ele sente As mesmas coisas Irmão É um corpo Como o nosso Ele teve E levou para o céu Transformar Glorificar Um corpo Igual Os meus E o céu Glória Porque Jesus É muito lindo O nosso Senhor Anda a sua ascensão Aos céus Ele se revela A este mundo E nós vamos Cear daqui a pouco Porque Na sua morte Nós encontramos A solução Total Da alma Humana Vou repetir Para você gravar Na sua morte Nós encontramos A solução Total Para a alma Humana Lá na cruz A frase Que ele disse Não foi brincadeira Ele estava Fechando Do Gênesis Já está fechado Já percebeu Lá no Gênesis A semente No Calvário A morte A morte A morte A cruz Lá no Apocalipse Ressurreto Glorificado João disse Que viu ele E quando João viu Ele estava Glorificado Acabou Acabou Não temos Só eu mesmo Não é Que é a semente Na cruz O morreio Hoje Rei E Senhor Para a nova eternidade Por isso que Varia a pena Servir a Jesus Viver para Jesus Andar com Jesus Amar a Jesus Glorificar a Jesus Abraçar com Jesus Quando dormir Jesus fica acordado Você dorme E ele dorme Olhando para você Quando você Ele está já lá com você Quando você caminha Ele caminha com você Quando está no avião Ele está com você No carro Ele está com você De bicicleta Ele está com você Quando você pedala E a corrida está Ele está lá também No macerate Ou no jaguar Ou no pinto E eu no lugar de verão Que eu quero esclarecer Ele está também Ou de fusca Meia meia Ele está lá também Porque Jesus é muito maravilhoso Meu menino mandou Uma coisa para mim Esse dia Ele falou Pai Eu estou mandando Uma foto aí Aí mandou Um bugato E veio Eu disse Meu filho Desse para lá Que o seu pai É doido O carro Não sei Mais uma foto Desse Pai Dá uma olhada Nesse carro Isso não é carro Isso é uma nave Espacial Quando eu abri Aquelas coisas Ei mãe Não é outro mundo Mas Jesus Só é bom O bugato E veio Quando Jesus está E naquele fuxo Tinha meio a meio Empurrando na marginal Que tu já passei-se um dia O Jesus Vai dando glória Até chegar Porque Jesus é maravilhoso Jesus é especial E Ele chora Conosco Porque Ele é participante Escute os teólogos Desse mundo Estou falando Na internet Escute os teólogos Desse mundo Jesus sabe Tudo que eu e você Passamos hoje Hebreus capítulo 4 Versículo 14 15 e 16 Vou falar No século 21 Agora Nesse exato momento Olha o que está acontecendo No céu Agora Agora No céu Teólogos No mundo inteiro Escute aí Olha o que está acontecendo Agora no céu Ele Sente Conosco Glória Eu quero que todos leiam Para você perceber Porque a leitura é muito linda Capítulo 4 Versículo 14 15 e 16 E eu quero que a igreja leia Não vou ler não Eu quero que a igreja leia Vamos lá Hebreus 4 14 e 15 e 16 Toda a igreja junto Eu vou esperar Coisa muito linda Ele sente Conosco Graças a Deus Aleluia Vamos lá Tudo junto Jesus Que 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 Amém Isso aí Um como Nós Aleluia Ele está lá Está lá Entrou Venetrou Aleluia E o Santo e Santo Entrou Foi diante De toda a majestade Todo poderoso E chegou lá E tornou-se O nosso Confessor E o nosso Intercedor Agora Nós vamos Cear Que está lá Pai Olha lá Olha que coisa linda Pai Eles vão cear E quando eles tomaram Do cálice do pão Eles estão dizendo Que creem 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 na minha morte Na minha ressurreição E eles Creem na minha vida Eu vou voltar Pai Vai buscar Porque eles Estão em mim Foi Como um de nós Entrou lá Esse corpo aqui Glorificado Ele levou Com cinco Entrou lá E tornou-se O grande Sul Sacerdote E agora E agora Clama Agora está lá Vigilei Eu conheço você Vai Maria Eu sei a palavra Eu conheço Eu passei por ali Eu sei que você está passando Eu sinto Ele conhece você Quando um de nós Passou aqui Ele sabe Cada frustração De nossa Cada decepção Medo Preocupações Tensões E aflições Se nós passamos Ele conhece cada Determinador De nossas Amores Ele conhece Profundamente Nós Como ninguém Jesus conhece Como ninguém Do público Ao porteiro Ele conhece Tudo 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 Quem sabe você Entrou aqui Dizendo Senhor Porque eu já vi Essa frase Quando a gente fala assim Faça como Jesus Aí alguém diz assim Mas foi Jesus Não foi comum de nós Porque tem gente Que coloca Jesus Aqui na terra No momento Do seu corpo Aqui natural Humano carnal Como se fosse um espírito Não Foi um espírito Que veio aqui Foi na carne Ele venceu o pecado Na carne Ele venceu o satanás Na carne Ele venceu o mundo Na carne Ele venceu o amor Na carne Ele venceu tudo E disse assim Tem meu ânimo Eu venci É Eu venci Eu venci Eu sei As tuas sensações Eu sei As tuas decepções Eu sei As tuas problemas Eu sei As lutas Que você está E pretendo Porque eu faço Agora estou aqui Como sumo sacerdote E antecedo ao pai Para você A esperança em Jesus É a nota mais alta Que a igreja Ver na bíblia Para nossos problemas Ser solucionados Em todos os aspectos Todos os aspectos Jesus Ele é a solução Para todos os problemas Da vida Porque a esperança negra É a nota mais alta Que a bíblia nos mostra Porque quem espera Alcança Quem alcança Espera Quem esperou Alcançou Quem alcançou Esperou Quem esperou Deleitou Quem deleitou Descansa Quem está descansado Tem que ficar em uma rede Com a perninha cruzada Com a mão na cabeça Para mim aí Mas o terremoto Está vindo aí Eu tenho Jesus A barreira É tão difícil Eu tenho Jesus A coisa da fé Eu tenho Jesus Como descansar Descanse em Jesus A esperança Em Jesus É o alento do cristão Abra aí Salvo 12 Número 1 Se não for já Memória Salvo 12 Número 1 A esperança Em Jesus É o alento Do cristão Nosso pastor Mostrou hoje A França Países Que estão sofrendo Com a loucura Religiosa Mundial Mas A esperança É o alento Do cristão O que é que diz aí Salva-nos Senhor Está escrito Salva-nos Senhor Porque não encontrei Homens Bons E nem fiéis Entre os filhos Dos Mas a nossa esperança É Jesus É o alento Do cristão A esperança De Jesus É o alento Do cristão O cristão viaja Para um lado Vai para outro Vai para outro lado E a coisa está ruim No mundo inteiro Irmão A coisa está difícil A coisa está difícil Poder político Poder judiciário Poder legislativo A coisa Está desandando No mundo inteiro E o cristão Tem o alento Salva-nos Senhor Salva-nos Senhor Salva-nos Senhor Salva-nos Salva-nos Senhor Porque Essa é a esperança Que o cristão Tem Que Jesus Está conosco Olha lá Fica Que Jesus Anda conosco Que Jesus Está conosco Uma coisa linda Perguntaram Na alocação Para mim Porque eu era feliz Discutar de Jesus Aí perguntaram Mas não tem nada Nesse mundo Que te faça feliz Mas Jesus Mas o que é mais? Jesus E o que é mais? Jesus Rapaz E outra coisa Perguntaram para mim Se eu vou terminar No Marquês Que eu deixei a porta Fechada lá Fechei Mas está fechada Posso abrir Então Está lá Mas eu falei Se está no eterno Na universidade Não rapaz Isso é concursão terrena E o que é bom? Jesus Mas tem um sonho Uma casa própria Como creio que tem Uma maioria teia Que a maioria é rica Glória a Deus É bom demais Glória a Deus Mas não é isso Que torna o creio que tem O que é? Jesus Não é o que temos Não é o que podemos E não é o que somos É quem cremos Que a vitória é gloriosa A vida dessa igreja É uma pessoa A glória dessa igreja É uma pessoa A glória que aqui está É Jesus E o poder de Deus É derrotado o pôr Jesus E Deus Jesus 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 Vamos lá Poder Jesus Ele é o que Ele é o que cura Ele é o que renova É o que me presta Sua glória Jesus Jesus E Jesus Jesus O que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro ele estava? Abre João, capítulo 1, versículo 15, se não foge a minha memória. João, em 15, tem um jogo de palavras que eu perguntei para aquela Maria, meio como um senado, uma das maiores da religião da USP, era uma das maiores que eu perguntei para ela, só para me explicar esse texto aqui, ela disse, menino, eu não entendo coisas assim, eu sei da religião, sei falar da religião, do meu modo, daquilo que eu dou aula, mas entender isso aí não sei não, eu disse para o que você vai me explicar isso aí. Capítulo 1, versículo 15, leia comigo todos. Olha, dois João, duas pessoas falando de um, pode ver que é João Evangelista, falando de João Batista, que João Batista falou de Jesus, olha que coisa linda. Vai lá. Eu perguntei aos amigos no Google, o Google sabe tudo, eu entrei no Google e mandei uma mensagem para os amigos de Osvaldo de Souza, aqueles camaradas jovens que se formaram com os maiores matemáticos do Brasil, Osvaldo de Souza, mandei uma mensagem, mandei esse cálculo aí, por favor, calcule aí, onde ele estava, como é isso aí? A resposta foi, silêncio até agora. Que matemática é essa? Só o céu sabe essa matemática. Esse, que eu dizia dele, que vem depois de mim, porque eu sou o primeiro, fui enviado na frente, sou o primeiro. O que vem depois de mim, é antes de mim. E tem mais, é primeiro e quer eu. Ele vai lá. Oh, meu amor. A eternidade revela a ele. Ele vai lá. Quando nós tomamos hoje desse pão e do carnes, viu? Estamos dizendo ao mundo, estamos dizendo às sortes infernais, nos lugares celestiais, ele vive. E essa voz vai passar aqui, o tempo da igreja se ouve, vai embora, vai percoar lá na eternidade. E quando chega lá, ele se exalta. Porque a ele toda a glória. A ele o louvor. A ele a honra. A ele a majestade. A ele o amém. A ele, a ele. Somente a ele. Somente a ele. Somente a ele. a Jesus. Toda a glória. Todo o louvor. Porque ele é a notícia. De todas as coisas. Eu acho linda essas matemáticas. Porque eu vejo Deus na sua misericórdia trabalhando pelas nossas vidas. Somos simples. Criatura frágil. Pequenas criaturas dependendo do seu criador. Parecendo aquelas piadinhas. Quando a gente. Lá em Pernambuco. Eu ia pescar piada e não gostava não. Eu jogava isto. E ficava lá. Uma fone na barriga que ele ia para pegar a piada. A piada vinha. Tum. 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 Comia toda isto. Minha retoim. Tôim. Tôim nada. Assim é o céu. Quando olha para nós. Parecemos as piadinhas. Comemos a palavra de Deus. Trazida do céu. E o Senhor nos envolve para o seu reino. É muito bom ser crente. Eu vou repetir para a palavra. Eu sou crente de criança. Irmão. Não encontrei. Já viajei aqui. Muito. Pouquinho. O Brasil todo não. Que isso aí é conversa. Ninguém viajou o Brasil todo. Para viajar o Brasil todo. É 5.800 e pouca cidade. Se você foi em todas elas. Viajou o Brasil todo. Mais. O que é que os pregadores. Por assim. Eu já pregou em todo o Brasil. Isso aí é mentira. Você me trouxe. Despeçado. Pregado em todo o Brasil. Precisa pregar em todas as. 5.800 cidades. É alguma coisinha mais. Aí pregou no Brasil. Mas ele já viajou um pouco. Via a boca. Eu cheguei um pouquinho. São Paulo tem 645 municípios. Pastor Cláudio Munho está vivo. Pastor Cláudio Munho está vivo. E no dia 1 de agosto de 1989. Me separou para o evangelista. Para o americano. Já preguei em 450 cidades. Do estado. Isso aí. Lá em Guarulhos. Desconheço. Qual ainda a madureira. Da Assembleia. Eu também falei com a madureira. Porque eu já. Quando era uma jovenzinha. Um muito jovenzinho. Tinha. De 17. De 18 anos. Já preguei quase todas as igrejas de madureira de Guarulhos. Nilson Bombe está vivo. E pode falar isso. Mas nunca encontrei nada melhor do que Jesus. Até hoje. Eu estava com bacana. Mas pense no bacana. Porque tem gente que pensa que é bacana. Mas tem gente que é bacana. Eu estava com bacana. E ele me colocou. Vamos mandar comigo. Irmão. Eu nunca vi uma missinha de dar queda. Também pode não ver aqui mesmo. Só uma vez e uma vez. E eu entrei. Irmão. Aqui no carro cheirava. Uma coisa diferente. O ar é o outro. O Jesus. E o perfume. Eu coloquei. Entrei uma chapa. E para cá. Já ficou no meio do caminho. É que sobe. Mas andei com ele. E ele caminhando. Dirigindo. Falando. E levou. Ai. Pensa no restaurante. E entrei. Sentei. Comemos. Hã. Vivo. Não. Um churrasco não. Deu de guarda. Não sei. Só mais para o churrasco. Deu de cubra. Meu tipo de comida é. Malha azul. De almas profundas. E gelada. E salmão só do Canadá. Ou da Cordeleira dos Andes. Mas do Rio. Nada de viveiro. Que eu não como nada que tem cativí. E eu estou lá naquele restaurante. E ele. Aqueles restaurantes diferentes. Nosso. Mais escuro. O ambiente. Meu terno. Tirado aqui. Colocado. Uma coisa de excelência. Quando ele terminou. Nos alí que saímos. Ele perguntou. E aí gostou. Falei. Mais ou menos. E ele disse. Mais ou menos. Por que meu irmão? Meu amigo. Eu te trouxe no melhor de todos. Falei. Não. Melhor é Jesus. Ele ficou chateado. Mas melhor é Jesus. Por que? Porque feito um pagar. Eu não paguei um centavo. Eu não paguei um carrão. Ele é terrível. Rico é Jesus. Ele é rico. Ele abre a porta. Aonde não me importa. Quais caminho. Aonde tem caminho. E faz. O pobre. Sentar no lugar do príncipe. Ele senta. Come. Porque eu tenho pra lá. Rico é ele. Rico é ele. Veja aí. 42. E 41. É um parágrafo da Bíblia. No capítulo 6. Nós estamos vendo. Nesse parágrafo da Bíblia. Foi que surgiu essa frase de Jesus. Ah. Se vocês. Visse subir. Aonde primeiro ele está. Irmão. É uma glória. Muito bem. Pense comigo. Quando a gente for pra lá. Que a gente vê Jesus. Aonde primeiro ele está. Você já imaginou? Não sei se você já pensou. Como eu pensei de vez em quando. Que a hora que eu estou sozinho andando. Eu fico pensando. Lá no apartamento. Cada hora que eu vou. Puxa de Jesus. Não é. Não dá pra o senhor. Me arrebatar. Porque eu não desceu o pão. Mas não dá daqui mesmo. Pra gente ir embora. Porque eu queria ver. Sabe. Essa glória. Eu vim embora. Se Deus estava em um voo. E eu fiquei perturbado. Porque o avião subiu demais. E quem voa muito. Sabe disso. Mas. A nuvem ficou pequena. Aí eu chamei a aeromoça. Eu falei. Vem cá me joga. O avião está muito alto. Porque a nuvem está ficando pequena. Ela disse. Não. Não tem problema nenhum não. Eu falei. Não. Nunca vi isso. Já vi a nuvem no meio da nuvem. Em cima da nuvem. E aí. Tendo no meio da nuvem. E a tomada. Daquele jeito. A nuvem está ficando pequena. Ela disse. Deu minutinho. Ela viu que eu estava mentindo. Eu vou lá. Falou lá. O telefone bateu lá. Falou que o piloto voltou. Senão ele falou que está no alto normal. Eu falei. Que alto normal. O globo já está ficando como se fosse fogueta lá. O negócio está feio. Pergunta se ele não está subindo. Não está vendo. Que avião não é foguete. Que avião. Se eu chegar a 15 mil. Não passa. Aí. Ele disse. Para dizer para o senhor. Que a nuvem aqui está baixa. Ela falou. Ah. Agora está bom. Eu me acalmei. Mas o céu é bom de noite. Yeshua com a chia. Chega para a área. Esses homens. E ele disse. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí no 40. Aí no 42. No parágrafo da Bíblia. E aí. Eles questionam Jesus. E dizem assim. O senhor está dizendo que é do céu. Veja aí. Do céu. O senhor é filho de José. De Maria. Como diz tu que é? Desci do céu. Aí Jesus. Jesus é muito lindo. Aí ele diz assim. Eu sou do céu. Eu vim do céu. E sabe o que é que meu pai me mandou fazer aqui? Preparar vocês. Salvar. Preparar. E levar. Para o. Céu. Você não percebe. Mais para o. Jesus. Ele cuida de você. Jesus. Ele cuida de você. Maravilha. Jesus. Jesus está te preparando por aí para o céu. Tome e deixe de pão. Tome e deixe de pão. Aleluia. Educate-se. Aleluia. Até que ele venha. Aleluia. Pode soltar ele. Ele liga você. Aleluia. Ele sinta por você. A mensagem. A nossa passeia hoje é essa frase. Ele sinta por você. Ele sinta por você. Aleluia. 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 Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de noite e parede-se que a fim Quando o vento está em volta e o mal não quer Se acalmar, os comandantes no relógio se der um amor ao avançar Muitas vezes os seus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu venho em ti Eu venho em ti Eu olho só pra ti Eu venho em 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 ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você sabe que eu sinto a tua mão E também nunca se esqueça Que esse mar eu possa acalmar E que eu sei o teu mundo perto da vida Eu venho em ti Eu venho em ti Escança em mim Como é que achou aqui O que eu pergunto é o interior Mas só eu sei no amanhã Quem não é que achou aqui O que eu pergunto é o interior Mas só eu pergunto é o interior Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descança, filho, somente em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti 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 Eu cuido de ti